Sejam bem-vindos, esse aqui é o canal Drone Diário, um canal informativo. Eu sou o Osia Júnior, hoje é sexta-feira, dia 17 de julho de 2020. Nós vamos falar sobre o calendário, o terceiro pagamento do lote 5 para os inscritos no aplicativo ou site da Caixa Econômica Federal do auxílio emergencial entre os dias 17 de junho e 2 de julho, quando acabou ali o fim das inscrições para o auxílio emergencial. Então nós vamos falar para os novos aprovados. No dia de hoje, dia 17 de julho, essas pessoas ainda não receberam nem a primeira parcela. São pessoas que já estão passando por dificuldade devido ao isolamento social causado pela pandemia do coronavírus. Então eu peço que você já compartilhe esse vídeo nas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Facebook para ajudar essas pessoas. E se você ainda não é inscrito, já aproveita a oportunidade, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações para receber nossos vídeos e se manter informado. Portanto, é o terceiro pagamento do quinto e último lote de aprovados do auxílio emergencial. Deixa o like para ajudar na divulgação do vídeo. Para aqueles que são nascidos nos meses de janeiro e fevereiro, depósito em poupança digital da Caixa Econômica Federal a partir do dia 9 de outubro. Já os saques e transferências serão liberados no dia 29 de outubro. Para os nascidos em março e abril, depósito em poupança digital a partir do dia 16 de outubro. Já os saques e transferências liberados a partir do dia 3 de novembro de 2020. Para os nascidos em maio e junho, depósito em poupança digital da Caixa no dia 23 de outubro. Já os saques e transferências em dinheiro a partir do dia 10 de novembro. Para quem nasceu em julho e também os nascidos no mês de agosto, a partir do dia 30 de outubro, depósito na poupança digital. Já os saques e transferências a partir de 12 de novembro. Para os nascidos nos meses de setembro e outubro, a partir do dia 6 de novembro, depósito na conta poupança digital. Já os saques e transferências liberados para o dia 17 de novembro de 2020. Para os nascidos nos dois últimos meses do ano, os nascidos em novembro e dezembro, a partir do dia 13 de novembro de 2020, vai estar depositado na poupança digital da Caixa. Os saques e transferências em dinheiro liberados a partir do dia 19 de novembro de 2020. Nós falamos aqui do terceiro pagamento para o quinto e último lote de aprovados do auxílio emergencial. Lembrando, aqui no canal, eu já tenho o primeiro lote, vai ser pago agora no mês de julho. Perdão, a primeira parcela desse quinto lote, que vai ser pago aqui no mês de julho. Eu já tenho também o calendário do segundo pagamento do quinto lote. Nós vimos aqui o terceiro pagamento. Fica comigo. Vou fazer o seguinte, vou fazer melhor. Para que as pessoas possam se organizar melhor, no que se diz respeito às suas economias, seu dinheiro, vou deixar esse calendário aqui embaixo na descrição desse vídeo para vocês poderem acessar. Clica no link e abre a matéria. Assim vocês vão ler e tirar as suas datas de depósito e transferências com mais calma. Beleza? Espero ter ajudado vocês de coração. Um ótimo final de semana. Hoje, sexta-feira, 17 de julho de 2020. Que Deus abençoe as nossas famílias. Vamos continuar tomando cuidado com o coronavírus. Daqui a pouco eu trago mais um vídeo informativo falando sobre a prorrogação do auxílio emergencial referente a esse quinto e último lote. A quarta e quinta parcela. Vou colocar as datas para vocês. Muito obrigado. Quero agradecer de coração a todos que deixam comentários aqui. Aproveitar para deixar um forte abraço a todos. Um ótimo final de semana. Até o próximo vídeo.